oi tudo bom bem-vindo a mais um vídeo de smr hoje eu vou fazer um vídeo que há um monte de gente está fazendo aí e eu vou fazer para experimentar porque como eu faço cinco vídeos por dia eu posso tanto fazer vídeos no meu estilo inovando e fazendo coisas diferentes mas eu preciso também fazer vídeos que todo mundo está procurando porque senão o meu canal não alavanca não cresce então se você não gosta desse tipo de vídeo ontem eu postei um amanhã eu vou postar outro então não precisa assistir esse aqui beleza se você gosta desse estilo se você quer ver como é que vai sair os barlinhos você assiste deixa aquele like para me ajudar eu tenho que tomar cuidado porque adivinha o que eu comprei ceboletas é muito bom ceboletas quem não gosta de ceboletas e eu tenho que tomar cuidado com a embalagem que ela faz muito barulho então eu já abri cheirinho muito bom vamos ver como é que vai ser o barulhinho deu mordendo isso aqui meu dente provavelmente vai ficar sujo então não liga galera eu acho que é muito bom da vontade de botar um sincoia un pouco você tem que me fazer isso aqui eu tenho que mandar equilibrium eu tenho que deixar eu ir eu tenho que ver eu tenho que deixar eu toro porque eu tenho que deixar euan Tá um vento muito forte lá fora. Avião. 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 Desculpa, eu nem ofereci. Você quer um? Quer? Tá gostoso. Se você quer, não te dou. Eu tô curioso pra saber como é que vai sair esse barulhinho de mordendo crocante no microfone. Bom, imagina, essa aqui tem muitas visualizações. Olha, você me recomenda todo dia. Muito bom. Você quer? Então abre a boca. Olha o aviãozinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais uma rodelinha de cebolitos Primeiro eu não vou fazer muito tempo Porque eu quero testar Ver se vocês gostam Eu vou testar Eu vou testar Eu vou testar Esse vai ser o último Eu espero que você tenha gostado Me fala aí nos comentários A sua experiência Se gostou, se não gostou Se quer outro tipo de comida Se isso for legal Por causa do barulho Eu vou testar Muito bom Gostoso pra caramba Pena que faz mal Aí não dá pra comer sempre Só uma vez ou outra Espero que você tenha gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau